Até sexta-feira. É só pra relembrar, em São Paulo, onde começaram os ataques, mais de 100 PMs foram executados em apenas 8 meses. A última vítima foi o soldado Edson Telles, morto com 15 tiros em Mauá. É pras estatísticas oficiais só mais um PM morto. Não é. É menos um soldado na luta contra o crime. E enquanto o nosso exército é abatido pelas costas, o Estado se cala. A justiça lava as mãos. Os direitos humanos se omitem e a sociedade prefere não tomar partido. Hipócritas, covardes. Essa guerra não é só da PM, é de todos nós. É a velha peleja do bem contra o mal que não admite meios termos. E afinal, de que lado você está? E quando não houverem mais soldados em campo pra lutar por você, quem irá te defender? O PCC? E voltamos a falar sobre...